Estamos continuando então agora com o último fado da Andreia. Por isso, um forte aplauso para outra Borges. A Andreia, a Andreia Borges. Fadinho da Timaria Benta. É o que vamos ouvir agora. Boa noite a todos. 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 Trago dentro do meu peito Chegadinha ao coração Trago dentro do meu peito Chegadinha ao coração Duas palavras que dizem Amar-te e deixar-te não Duas palavras que dizem Amar-te e deixar-te não A corrada Maria do Céu O Céu está no fruto Mal não é de fora Eu vou-te estar a viar A corrada Maria do Céu O Céu está no fruto Mal não é de fora Eu vou-te estar a viar A corrada Maria do Céu O Céu está no fruto Mal não é de fora Eu vou-te estar a viar